Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vertec e galera o vídeo de hoje é o seguinte, esse é para os Samsungueiros que utilizam o Samsung Keyboard, o que acontece? Você precisa desse aplicativo aqui, lembrando seu dispositivo tem que estar atualizado na One UI 5, você vai baixar o Good Lock, tá bom? E aí você vai baixar o módulo chamado Kiss Café, tá bom? Eu já baixei aqui, baixou, vai abrir e aí o que acontece galera? A Samsung liberou uma atualização que no caso nós vamos chegar aqui nessa segunda opção aqui ó, estilize seu próprio teclado né, Style Your Own Keyboard, você vai ligar e você vai clicar aqui, aí o que acontece? Na parte de baixo da tela nós temos aqui efeitos, que é onde a gente vê quando vai digitar alguma coisa ele faz um monte de coisa né, você tem essa essa carinha aqui de, peraí, aqui de melequinha quando você digita, certo? Por exemplo, assim certo? Então você tem isso aqui, mas vocês perceberam que tá com um somzinho diferente né, o que que acontece? agora tem essa opção som e você tem essas opções aqui, então o System é a versão original Esse é o som, Retro, como se fosse uma máquina de escrever Calmo, ele é um pouquinho mais, é um pouquinho diferentinho né, do que o System, parecido, mas diferente o Divertido Aí você vai ter o Pink E por último você vai ter o Space Touch Beleza? Então isso aqui é um videozinho rápido para você que usa o Samsung Keyboard Você tem agora essas opções para poder pegar e deixar o teclado da Samsung à sua cara Beleza galera? Então videozinho curto, se chegou até aqui, não esquece, deixa aquele joinha que ajuda demais Se inscreva aqui embaixo no canal e a gente se vê nos próximos vídeos Um grande abraço a todos, fiquem com Deus Fui!